Fala YouTube, eu sou o Mamute e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como completar esse desafio aqui que é o desafio de discar no telefone para a burgueria, né? A tal da Dur Burger. Esse desafio, galera, pra você que não sabe, tem duas etapas, tá? A primeira etapa é discar pra burgueria, a segunda etapa é discar pra pizzaria. São dois telefones, dois locais, dois números diferentes, tá bom? Bom, galera, o primeiro local fica aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, Campos Fatais, tá vendo? Campos Fatais, um pouquinho à esquerda de Campos Fatais e pra baixo você vai encontrar essa montanha que eu tô aqui. É uma montanha de gelo que ela fica diretamente à esquerda e um pouquinho abaixo dos Campos Fatais, perto do rio, tá? E aqui em cima você vai encontrar esse telefone, é aqui onde eu estou. E você vai ver, ó, que no centro do telefone tem um número, tá vendo? Aqui, ó, 5550152. Você não pode fazer isso aqui no parquinho, tá? Você pode fazer em qualquer modo que você quiser, mas não pode ser no parquinho, não pode ser no criativo, tem que ser na partida normal. E você tem que vir aqui em cima e discar o número. Galera, vai ter um monte de gente fazendo isso aqui, vai ter um monte de gente te perturbando pra fazer, mas é assim que se faz, tá? Você vem aqui onde eu tô e disca, ó, 555, ó. 5, 5, 5, 0, 1, 5, 2. Aí você já vai ver, ó, tá discando. Tá, tá chamando. E é isso. Você vai ter completado o seu desafio. A primeira parte é só tocar duas vezes. Assim que você discar o número, já vai ter completado a primeira parte, tá bom? Bom, assim que você completar a primeira etapa, você sai do jogo e você vai receber a segunda etapa da missão, que é encontrar outro telefone e dessa vez discar para a pizzaria. Bom, o segundo telefone fica aqui, ó, no quadrado, ó. Quadrado E2, beleza? Quadrado E2. Deixa eu te ajudar a se localizar. Tá vendo? Aqui tá o bairro. É à direita do bairro. Você vem beirando o mar. Você vai chegar aqui, tá? Ele fica um pouco abaixo dessa montanha, ó. Eu subi um pouquinho aqui para você se localizar. O bairro tá ali na frente, o mar está aqui e o telefone tá logo ali embaixo, tá vendo? Você pega o bairro ali, vem seguindo para a direita, você vai chegar nesse telefone aqui. Esse é o segundo telefone e o mesmo esquema do primeiro, você tem que ir lá. Não pode fazer no parquinho, você tem que ir lá no telefone e discar o número que vai estar aqui, ó. No centro do telefone. Qual o número? 555, beleza? 5, 5, 5, 0, 1. 0, 1, 9, 8. Ó. Tá chamando e aí você já vai ter completado a sua missão, tá bom, galera? Recapitulando, ó. O primeiro fica aqui, ó. Do lado dos campos fatais e o segundo aqui onde eu tô, beleza? É isso, galera. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão, se inscreve no canal, se inscreve nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? É isso, é isso, é isso. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Fui.